Oi gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Run, corra, que aparece bem pequenininho como título no letreiro assim. É bem perverso e ironicamente perverso o título, porque quem deveria correr é a personagem do filme que não pode correr, porque está em uma cadeira de rodas, nessa espécie de Stephen King escrevendo um filme para o canal Lifetime. E aí eu não estou querendo desmerecer o canal Lifetime ou Stephen King ou o filme. Ele é muito divertido. É que assim, tem o elemento de misery, da pessoa presa em casa, tem o elemento da donzela em perigo e que se empodera, bem Lifetime, que é o segundo filme de um diretor que estreou em 2018, eu acho, e eu gostei muito do primeiro filme dele, que se chama Searching, Buscando, que é o cara buscando o filho, mas toda a ação do filme se passa, na maior parte das vezes, nas telas de computador, de smartphone, o Searching aí, se buscando, também tem aquela conotação de buscando informação, ou quando está carregando uma coisa e fica rodando assim, fica escrevendo Searching. Bom, no meu computador, porque é configurado em inglês. Anyway, antes de comentar sobre esse filme com a Sarah Paulson, que adora fazer papel de doidete, né? E ela é sempre boa. Ela é uma das musas do Ryan Murphy, cujo material eu não gosto na maioria das vezes, mas a Sarah Paulson eu gosto. Gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir vídeos e compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Aqui é tudo feito bem simples e direto. Eu sento em frente ao Note e falo. Eu não tenho tempo, vontade, preocupação de ficar enfeitando, tá? O meu negócio é mais conteúdo. Bom, nada contra quem enfeita, por favor. Gente, então é assim. Tem a Diana, ou Diane, eu acho que é a personagem da Sarah Palmer, que é uma mãe amantíssima e cuida da filha, que tem, assim, uma lista telefônica de problemas. Tem asma, diabetes, paralisia, um problema cardíaco. Então, a menina vive a poder de remédios, vive na cadeira de rodas. Por isso mesmo, ela foi criada numa... super isolada, né? Numa redoma. Só que a gente começa a perceber que, primeiro, é amor demais dessa mãe. A menina logo começa a perceber isso também. E que também há algumas coisas erradas, né? Essa menina é super protegida, tá pra entender por quê? Ela quer ir embora. Ela quer bater asas, como quase qualquer criança, adolescente, né? Filho. Tanto é que ela fica esperando a resposta... ela, filha, fica esperando a resposta da universidade. Ela quer ir pra Universidade de Washington. Fica esperando a carta de aceite. Mas nunca vem. E ela começa, assim, indícios, né? De que aquele relacionamento é tóxico, de que tem algo mais ali. É o remedinho que ela começa a achar estranho. Então, é um filme que começa levantando suspeitas. E num clima bem Hitchcock mesmo. E até lento. E aí, então, a beleza desse filme é que o ritmo vai aumentando de acordo com a piração da trama. Porque, assim, gente, é um filme para diversão. É um thriller bem feito, que não acrescenta nada ao menu dos thrillers bem feitos. Daqueles que você não pode fazer muita pergunta. Mas de onde vem o dinheiro pra ela manter a casa? Não, porque é trashera, é doideira, é aquelas coisas... Guilty pleasure, em inglês, né? Prazer culposo. Eu não tenho prazer culposo em adorar essas coisas. E aí, então, você tem corridas contra o tempo, né? A menina tentando fazer a ligação e a mãe lá, aparentemente chegando. Tentativas frustradas de fugir. Revelações, que a gente vai saber por que as histórias aconteceram daquele jeito. Todas aquelas coisas de suspense, com boas atuações. A moça, que eu não conheço, é uma jovem. Muito bem no papel, que demanda bastante esforço físico dela, né? O papel, muita fisicalidade. Ela tem que ficar se esgueirando no chão, né? Crawling, lá fica, sabe, se rastejando, porque ela tá na cadeira de rodas. É tudo muito divertido, tudo muito bem feito, tudo muito descartávelmente gostoso, né? Run é pra se divertir e cumprir esse papel muito bem feito, de maneira bem doidinha. Tchau!